Hora do WhatsApp 991 11 14 43, o telespectador tem sua vez. Boa tarde, Nicomédias. Eu sou a Georgina do Corrego São Pedro, em Catuji. Oi, Georgina, tudo bem aí em Catuji? Passando pra desejar um bom trabalho e um ótimo e abençoado fim de semana. Você é muito simpático. Sextou! Ela falou que eu sou muito o quê? Simpático. Simpático esse rapaz, né? Já ouviu essa expressão? É. Próxima! Oi, boa tarde, Nico. Amo esse jornal. Vocês são nota mil. Manda abraço pros meus filhos. Emanuel, Dario e Radassa. Olha que gracinha todos eles. Aí sim, hein? E viva a criançada! Tamo junto. Beijo pra você aí, a Tati, que tá lá no Avatar. Tati. Ué, rapaz. Ah, isso foi ali no medalhão, ali perto da Lagoa. Lagoa Santa, lá, ó. Boa tarde, Nico Mendes. Manda um abraço pra mim e pra minha esposa, Silvia. Moramos no bairro Turmalina. Um grande abraço. É o Luan, rapaz. Eu tive com uns amigos lá, pós-jogo democrata. A gente se encontrou lá. E ele me tratou com muita fidalguia. Foi lá, eu tava indo embora. Me chamou, Nico Mendes. Fazer uma foto aqui, cara. Tamo junto. Falou que é fã do Balan Geral, fã do Nico Mendes. E eu gosto, eu gosto desse carinho. Obrigado, viu, pelo respeito, pela foto e por enviá-la pra gente aqui. Um beijo no seu coração, garoto. Esse é fera. E deu um tratamento VIP lá, viu, Jarão? Passou um negócio lá na picanha lá, menino? É. Vou te levar lá, Jarão. Pra você comer uma picanha, pra minha conta. Hã? Quanto que custa, Lamoni? Será? Não que aquela lá que eu comi, foi eu que paguei, não. Será que eu aguento pagar uma picanha pro Jarão lá? Ah! Boa tarde, Nico. Acabei de fazer esse bolo de arroz. Bolo de arroz? E o feijão? E o angu? Hã? Vem tomar um cafezinho conosco. Sou de Coronel Fabriciano. Seu programa é nota, misericórdia. Cem trilhões, Lamoni. É o Balan Geral infinito. É imbatível. Meu nome é Sandra. Ô, Sandra. E esse bolo de arroz aí é pra comer o quê? Na hora do almoço? Com feijão? Não, não é torta não, Lamoni. É o bolo. Gostei desse bolo. Aí, ó. Vamos lá em Fabriciano comer bolo de arroz. Boa tarde, Nico. Minha filha Sarah tem oito meses. E sorri quando te ver na TV. Olha. Olha lá. Agora ela tá dormindo. Agora ela tá dormindo. Então, vou de novo. Boa tarde, Nico. Minha filha Sarah tem oito meses. E sorri muito quando eu te ver na TV. Agora ela tá dormindo. Mas vou fazer o vídeo dela te assistindo pra mandar pra você. Grande abraço. Você é benção. Sou Tatiana do bairro São Paulo. Aí, Tatiana. Na hora que o neném acordar, você grava o vídeo. Grava na segunda, não. Que ela estiver assistindo e manda pra nós aqui. Tô falando baixo. Não acorda, menina. Não é não, Lamoni? Hã? Acordou, não. Agora ela já terminou a mensagem. Ó. Próxima. Boa tarde, Nico. Olha que gracinha. Tudo bem, Tojoa? Sou o Germano do Corco e do Bernardo. Mas moro aqui em GV, no Vila Bretas. Manda um abraço pra minha filha Camille, que está em Patinga. E pra todos lá do Corco e do Bernardo. Seu problema é nota um milhão. Deus abençoe todos vocês. Eu, Germano, já decorei essa mensagem sua, tá? Você pode mudar uns textos de lugar ali, tá? É. Ele manda. Eu mando. Eu já sei. Aqui a Camille, que mora lá em Patinga. Eita, morrendo de saudade dela. Lá do Corco e do Bernardo. Que ela dos Bernardo é o Danielzinho aqui, ó. Daniel Rodrigo, trabalha na tarde aí. Terminou, né, Jarão? É. Amanhã tem mais. Hoje ainda dá tempo de ler mensagem? Ah, não. Se der, Jarão, me avisa, né, Jarão?